O pessoal da Golden Tech me enfiou, de graça, essas esponjas aqui, porque as minhas estavam mal cheirosas, né? Tinham sido destruídas pelo tempo. E eu fiquei quebrando a cabeça. Como é que eu boto isso aqui? Porque não há... Deixa eu mostrar aqui. Não há nenhum encaixe para esses cinco pontinhos aqui, esses cinco pinos. Só que aí, o negócio é o seguinte, você pega uma chave de fenda e vai abrindo. Porque na verdade, eles mandaram esse negócio todo, junto com a esponja, né? Então eu tenho que remover essa parte aqui, que eu já removi do outro lado, com cuidado. Vai girando aqui a chave de fenda ao redor e substituou. Agora que eu removi a peça, aqui, é só remover o restinho das sobras do antigo fone. Vamos fazer aqui. E encaixar a outra peça. Aqui, as duas peças sobressalentes. E as almofadas já bem encaixadinhas. Eeeeee! Eeeeee! E aí